Fala Marujo de Água Doce, tudo tranquilo? Capitão Mexilhão aqui com vocês, haha, vamos lá para mais uma jogatina de World Ship Simulator, pediram para mim fazer mais umas gameplay dele, então vamos lá né, vamos fazer, o jogo teve uma atualização, colocaram aí um naviozinho novo para a gente, na verdade então, é a segunda vez que eu estou gravando essa gameplay, porque a mula aqui né, o ar do mar me fez mal e eu acabei apagando sem querer a gravação, então uma das atualizações que fizeram foi que agora a gente tem o navio de cruzeiro, vale 75 mil essa desgraça né, mas de boa, você pode alugar por 7 e meio, não sei se é uma vantagem alugar por 7 e meio né, ou até mesmo isso aqui né, você aluga por mil, dependendo de quanto você ganhar na missão, pode ser uma coisa boa né, mas não sei, eu prefiro ter o meu barquinho mesmo e fazer as missões de boa, então vamos pegar mais uma missãozinha para fazer, vamos falar com a nossa amiga aqui que fica olhando para o telefone esperando o seu príncipe encantado ligar e ele nunca liga, só lamento né fia, as missões continuam sempre as mesmas, eu não sei se elas mudam conforme a gente compra os barcos né, mas por enquanto é pesca e carga mesmo, e reboque né, só que a gente não tem o barquinho do reboque, então é por enquanto só pesca mesmo e entrega, vamos fazer uma de pesca, de pesca, mas uma que pague bastante ó, 1.200, então é essa mesmo, é essa mesmo, 1.200 pra conta, os irmãos, tudo gêmeo né, vambora, 1.200 pra conta, só levar uns bêbados pra pescar no mar aí, ae, deixa eu ver se o volante tá voltando, o volante não, o timão né, e vambora, vamos aumentar a velocidade aqui, velocidade de Jesus, e partiu fio, partiu pescaria, quem não gosta de pescar, pescar é a maravilha, será que eu vou ter que ir lá, tem um negocinho flutuando ali, eu não sei se é book do cenário, se é mesmo um negócio desse aqui cara, temos 1h58 pra fazer né, a viagem, tá todo vapor mano, eu acho que é mesmo hein, ah, ali deve ser um negócio de pescaria, a gente vai ter que pescar lá mano, porra, mas tinha que ser tão longe, então só relembrando pra vocês, o jogo né, tá em desenvolvimento, tá andando, então o mapa é bem pequenininho, tem um ponto de carga ali, tem um ponto de turista aqui, provavelmente a gente vai levar, é, o pessoal com o cruzeiro aqui né mano, o navio de cruzeiro, quando tiver essas missõezinhas, então pode ser bem bacana, vamos acender aqui o farolete, faz muito diferente, mas tá valendo, opa, virou pra cá, deu um, um engana trouxa na gente, um olezinho ali de leve, tem uns naviozinhos aqui pescando já, mas, eu vou pro meu ponto secreto de pesca, ali ninguém conhece, ninguém manja aquele ponto ali rapá, cheio de, de peixe, especial ali ó, vambora, vambora, vambora pra lá, se deu aquela enganada nos caras, os caras acham que a gente ia ancorar ali pra pescar, não, é outro lugar rapá, você vai pegar, ó, cada peixão ali, cada piranha, entendeu, hã, 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 cada piranha, hã, hã, que bosta, combustível tá de boa, a primeira vez que eu gravei, mano, mas, deu uma zica, porque eu tava lá no porto, eu fiz uma missão de carga, né, aí eu já pescamos, vamos pra outro ponto, então eu tava lá fazendo a missãozinha de carga, né, que é lá dentro do, do porto, e, mano, ó, o outro ponto de pesca lá embaixo, ó, e, nossa, meu barco tá, né, tá dando umas chacoalhadas, mais ou menos, hein, e eu passei, tipo, longe, até de um outro navio que tava ancorado lá, e o meu navio bateu, cara, deu uma, sei lá, uma bugada, uma zica, e ele bateu no outro naviozão lá, mano, porra, aquilo eu queria ter mostrado pra vocês, porque foi um negócio meio que nada a ver, né, mas de boa, fazer o que, né, aí parece que até amassou o meu navio, né, bateu, praticamente essa parte aqui, assim, da frente, né, e da proa, né, a proa é a parte da frente, né, e a polpa é a parte de trás, né, isso eu tô ligado, e parece que realmente amassou, assim, o navio, então é um diferencial também aí do jogo, né, não é só bater e já era, falar que acusar o dano, né, no navio aqui, ele realmente, visualmente ali, o navio, ele danificou, então é um negócio bacaninha até, né, é uma coisa meio que besta, entre aspas, mas que faz uma certa diferença, porque a gente quer ver nesses jogos ainda mais simuladores, né, coisa desse tipo, né, dano visual, funcional, né, se for um carro, até mesmo um barquinho, um navio, se você bater, sei lá, tipo, danificar o motor, esse tipo de coisa, né, acho que esse jogo seria mais da hora ainda, se, tipo, tivessem outras formas de danificar o seu navio, e você ter que chamar o naviozinho reboque, né, pra poder socorrer você, aí você ter que pagar uma taxa e tal, e as taxas fossem caras, né, que iam fazer com que você tomasse mais cuidado, esse tipo de coisa, né, mais um ponto de pesca aqui pra nós, montanha bonita, hein, tem uma textura de, de ranho com catarro alienígena, mais um ponto de pesca, e caraca, agora tá apontando pra onde? Tá apontando pro outro lado da montanha, cara, e agora? O foda é isso, agora eu vou ter que abrir o mapa, nossa, tem uns fantasmas ali, ó, agora eu vou ter que abrir o mapa pra ver, é, do outro lado da ilha mesmo, olha, porque se fosse em outro lugar, nossa, eu achando que eu já tava, tipo, mais ou menos aqui, tá ligado, ou mais ou menos aqui, sei lá, que eu ainda nem saí de perto do, do návio lá do, do, da ilha que eu tava, eu tô, acho que chegando muito perto, da ilha, porque eu tô vendo aqui o bagulho de profundidade, ó, ele tava chegando, tipo, muito perto da, acho que de, da, da ilha, né, tem que ficar ligado nos bagulho desse, e quase que eu me estrepo ali, né, eu fiquei quase a, cinquenta metros de, tem que ficar de olho na profundidade, nossa, o barquinho tá parecendo um, calhãobeque, né, velho, esse barulho, com esse, essa trepidação que ele tá, fazendo aí, pelo amor de Deus, enfim, assim que eu tiver um dinheirinho, bom, eu vou trocar de, de barco, a gente pegar, vou ver se eu consigo chegar lá no, do cruzeiro, né, pra gente ver qual é que é, mas vai, vai demorar, e também depende se o pessoal quiser ver mais do jogo, né, porque, sinceramente, não tem muito, o que mostrar, é, basicamente, é isso aí, é andar pelo, pelo mapinha, fazendo esse tipo de missão, parece um tsunami que tá vindo, uma onda gigante que tá vindo lá atrás, ó, lá no fundo do, do cenário, aumentar mais a velocidade, só 5x dá, não dá pra aumentar mais não, mais um ponto de pesca, e, barabim, ae, agora a gente vai ter que voltar, pera aí, que eu tô perdidão aqui nos comandos, era pra, é pra lá mesmo, então vamos pra cá, ae, mano, isso tá trepidando mais do que, cama de motel, temos uma hora e meia, pra fazer todo, o percurso, não pode ficar enrolando muito, a gente ainda tem que, ancorar, deixa eu ver se já acabou, já acabou, a gente só vai, voltar pra, pro porto, ancorar e receber nossa graninha, money, 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 ó, dá pra ver o, farol lá embaixo, é pra lá que a gente tem que ir, nós estamos aí com 4.389 de, verdinhas, doletas, 500, ou, 5.482 pontos aí no, no ranking, somos marinheiro de água doce ainda, né, aquele, nossa senhora, ó, 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 ó a profundidade, a profundidade, tem que tomar cuidado com essas ilhas, textura de catarro, e vambora, vambora, uma névoa, eu esqueci qual que buzina aqui, eu não lembro nenhum controle que, que buzina, disponível entre, meio-dia e 24, essa aqui é difícil a missão, é maravilha, vamos fazer uma missãozinha difícil, nada, não é difícil pra nós, tá de buena, tá de buena, levamos os cachaceiros pra pescar, em alto mar, essa é da hora, mano, eu nunca fui pescar em alto mar, tive várias oportunidades, mas não fui, porque eu sempre fui preguiçoso, e preferia dormir, ao invés de pescar, eu tinha que acordar muito cedo, e tal, aí eu preferia ficar dormindo, isso é doido, dormir é sagrado, manter, esse rostinho lindo aqui, com minhas horas de beleza, não vai aumentar mais a velocidade não, vai ter que ficar assim, nossa, tá chacoalhando, bagarar, enfim, acho que podiam ter outras, outras coisas no jogo, contratar, tripulante, né, dependendo ali da, da habilidade do tripulante, pescar mais rápido, você ter que ancorar mesmo, pra pescar, dependendo, dependendo da habilidade ali do, do seu navio, do seu personagem, do tripulante, sei lá, você pescar mais rápido, ou mais devagar, né, eu acho que seria uma coisa bacana, de se colocar no jogo, é que negócio, são detalhes, né, que fazem a diferença do jogo, ser bom ou não, é que as pessoas realmente, fiquem, mais tempo jogando, toda vez que eu seguro o mouse, para olhar para os lados, quando está em alto mar, que está tremendo, o mouse fica, a câmera fica tremendo, bagarai, agora, como a gente está em água, mais sossegado, não treme tanto, deixa eu ver onde a gente vai ter que ancorar, não estou vendo o ícone, ah, é aqui mesmo, logo ali, é logo ali, uma hora e quinze ainda, para, para fazer, vixe, tranquilão, mano, vamos chegar, chegando ali, já, a gente vai ter que ancorar, usando, as cordas, né, ao invés da âncora, estranho, né, ancorar, com corda, ao invés de âncora, mas enfim, deve ter outro nome, né, quando você coloca, quando você, para o seu navio ali, né, já vamos desligando aqui, os motor, diminuindo a velocidade, um pouquinho, é, agora, ficou, um pouco longe, né, só se o cara, for descer do navio aí, vai, cadê, ó, a boinha aqui, pá, aí, finalizar a missão agora, sim, missão completa, dois mil e setenta e quatro pontos, dinheiro, dois mil e setenta e quatro, ganhou um bônus aí, mil duzentos e vinte, de recompensa, maravilha, show de bola, entrar no porto, vamos entrar no porto, vamos ver quanto que é o próximo navio, nosso próximo barco, atravessando o meu corpo aqui, me deseja tanto que até atravessou, quanto que é o próximo naviozinho, quanto custa, é o barco esporte mesmo, nossa, isso aqui é tugboat, tugboat deve ser da hora, a gente pode alugar por dois mil, mas não sei se vale a pena, e o próximo aqui é de dez mil, vamos ver quanto que é as missões de tugboat, quanto que ela dá de grana, dependendo, se for um dinheiro bom, vale a pena, você paga dois mil do aluguel, e fica com mais uma graninha, mas eu acho que não, vamos ver aqui, é de carga, mil cento e cinquenta, olha, não vale a pena, só a recompensa é de mil cento e cinquenta, lógico que você vai ter um acréscimo ali, de algum dinheirinho, mas mesmo assim, não vale a pena, sendo que, mil cento e vinte de pescaria, e eu já tenho navio, mil cento e cinquenta aqui, de carga, então, não faz, esse aqui sim, dois mil quatrocentos e oitenta, para fazer uma missão de rebote, você paga dois mil, só que mesmo assim, você fica com pouco dinheiro, fora o bônus que você ganha, mas mesmo assim, eu acho que não vale a pena, mais mil duzentos e vinte, vamos ver, acho que aquele, acho que aquele lá, esse aqui eu acho que é o mais fácil, é difícil, deve ser outra, missãozinha de ir, pescar, lá longe e tal, mas é o que mais dá, lógico, missão difícil, vamos pegar mais esse aqui, então, vamos fazer essa daqui, mais mil duzentos e vinte, para, para a caixa, quanto mais a gente conseguir, mais dinheiro a gente faz, e outra, não tem, tanto segredo não, vamos embora, mesmo esquema, praticamente o mesmo, percurso, vamos aumentar a velocidade de Jesus aqui, e vamos que vamos, combustível ele boa, são três e meia, da tarde, opa, já deu um, plim ali para o lado, foda, foda é a noite, né, um naviozão aqui, chamar isso aqui de navio, é, é muita, cara de pau, né, puta de um, calhambeque, vagabundo, calhambeque dos mares, temos uma hora e cinquenta e cinco, para fazer a missão, não sei se vai dar tempo, não, o outro nem perstei atenção, quantas horas que eram, mas vamos conseguir, está passando um disco voador, lá no fundo, falar em disco voador, hein, mano, saiu o remestre aí, do, Kill the Woman, para o Play 4, aquele joguinho é da hora, hein, meio sem noção, meio não, inteiro, sem noção, mas eu achava bacana, eu achava legal, aquele jogo, porra, mas tem que ser ali, o negócio de pesca é ali, velho, por que que não vai reto logo, de vez, olha como chacoalha agora, eu estou em alto mar, olha a câmera chacoalhando, eu estou com o mouse, botão direito clicado, né, que é o, que é para mexer a câmera, olha como balança a câmera, aí eu solto, de buena, para quem tem, aquele, aquele problema, né, de, enjoo no mar, está fudido, fica segurando aqui assim, o cara, vomita assistindo o vídeo, vai vomitar tudo no, no monitor aí, olha, olha, vambora, 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 vamos pegar mais aquele ali, tomara que seja só mais esse, e volta, já faço a meia volta aqui mesmo, profundidade de boa, 290 metros, diminuindo, está diminuindo, está diminuindo, está diminuindo, ai meu Deus do céu, não bate o fundo do barco não, pelo amor de Deus, já era, porra mano, de novo, do outro lado do, da ilha cara, 180 metros, a gente tem que fazer um, uma volta monstra aqui, ó, para quem tem a mania de, passar sempre, perto dessas ilhas, né, para quem joga, warship, o negócio é complicado, você passa pertinho assim, da, das ilhas, e não acontece nada, né, esse aqui não, você chegando, eu estou longe, bagarai, e está a 190 metros, essa ilha, ó, de profundidade, né, ó, o limite, o negócio é complicado, imagina com o cruzeiro, então, o navio de cruzeiro, que ele é muito mais fundo, né, ele vai, a parte de baixo dele, vai até lá no, quase no fundo do mar, imagina, passar aqui no meio, dessas ilhas, não dá não, mano, bichinho encalha, vai ter que fazer outras, outras, outros caminhos, né, vamos lá, vamos navegando, 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 então, esse jogo é mais, para quem curte mesmo, esse tipo de, coisa, né, porque ele não é um jogo, com muita ação, assim, não é um negócio que, você, pode acontecer alguma merda, do nada, assim, você fica meio apreensível, coloca o motorzão ali, a todo vapor para frente, ó, só vou, imbicando, o barquinho para lá e para cá, e já era, não tem nem outros navios, perto, assim, para, alguma ameaça, né, de bater e tal, a única coisa que a gente tem que se preocupar, é combustível e profundidade, só, mais um ponto de pé, e caraca, voltar, voltar, é, vambora, temos uma hora e meia ainda, para chegar até o porto, tranquilo, de buena, na sossegadaço, provavelmente, eu estava pensando aqui com meus botões, outras missões, tipo, podem ficar disponíveis em outros portos, né, por exemplo, porto de carga, talvez, né, e aqui, porto de turismo, onde a gente vai poder pegar outros tipos de missões, acredito eu, ó, já está aparecendo um negócio lá para mim, então, eu imagino que para você fazer outros tipos de missões, porque aqui nesse que a gente está, a gente pega mais de pesca, e de carga, né, então, provavelmente, para a gente pegar outro tipo de, aí, reboque, e para a gente pegar outro tipo de missão, turista, esse tipo de coisa, eu teria que ir para outro porto, imagino eu, ia ser interessante se você pegasse missão tipo de turista ou de carga, e fosse, tipo, abrisse um mapa maior do mundo, né, você escolhesse, né, para ele ir navegando e tal, e tomasse um certo tempo, quando você estivesse chegando naquele local, abrisse o mapa desse jeito aqui, né, primeira pessoa, desse jeito aqui, para você chegar até o local e, e ancorar, né, por exemplo, sei lá, eu vou ter que ir para a África, aí ele abrir aqui o mapinha, como se fosse um mapa mundi, e mostrasse o trajeto, né, do navio e tal, e ter alguns problemas no meio do caminho, problema de máquina, bater em iceberg, e afundar, acho que ia ser bem mais bacana, aí na hora que você chegasse na África, abrisse um cenário assim, e você tivesse que ancorar, né, são ideias, são ideias minabolantes aí do sinistrão, como sempre, eu devia trabalhar com desenvolvimento de jogos, mas eu sou muito burro para isso, só tenho ideia, criar, mesmo fazer ali, programar, tudo que é, é outro nível, né, não é para mim, se alguém for, programador aí de, de jogos, tamo junto, mano, só chamar aí, pá, aquele jeito, eu dou minhas ideias aí, só, da minha parte, depois tá valendo, ideia que não falta, né, o que falta é, é algum criador aí, vou ver se o pessoal da, Electronic Arts, ou da City Project Red, não quer me contratar, né, vai saber, vamos lá, vamos chegando, no porto, então eu bati naquele navio, que tá ali, que tem umas bolotas ali, umas corcovas, foi, eu tava fazendo uma missãozinha, de entrega material dentro, né, do porto, aquela de entrega, né, de cargas, de container, e eu passei perto, entre aspas, eu passei como se estivesse passando daqui, do muro aqui, ó, mais ou menos isso, um pouquinho mais perto só, e, tava passando aqui, onde, tô com o mouse aqui, ó, e, mano, o bagulho bateu, véi, tava passando mais ou menos aqui, ó, não é perto isso aqui, e nem, nem é motivo pra bater, e o bagulho bateu, véi, agora eu não sei se bateu no navio, se bateu, em alguma coisa que tá, abaixo ali da, da, superfície, né, mas, bateu, deu uma zica, hein, ó, já vamos desligando aqui, baixando a velocidade da luz, e, cadê o, Brand Nights aqui, a bolota, chega mais perto, chega mais perto, chega mais perto, chega mais perto, e, joguei, tem que parar totalmente aí, o naviozito, já era, finalizar a missão, sim, ganhamos aí, dois mil e setenta e quatro, grana, então assim, se eu tivesse com o barco alugado, eu teria ganhando só setenta e quatro, doleta, então, não vale a pena, né, setenta e quatro pila, não vale a pena, vamos para o porto, vamos para o porto, estamos com oito mil e setenta e sete de grana, né, ainda não é o suficiente para comprar o próximo barco, teria que pegar outra missão com a mina, e assim vai, né, assim caminha a humanidade, compasso de formiga e sem vontade, estamos no ranking dois, aspirante de marinha, e fi, tá com uma caganeira, e tá tudo preso aí, né, pelo jeito que você tá andando, eu te entendo, eu sei como é que é, o negócio é complicado, beleza galera, então é isso, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, espero que tenham gostado aí de mais essa gameplay de World Ship Simulator, um pessoal pediu para mim fazer mais algumas gameplay, então tá aí para vocês, quem sabe eu faça outras, né, outras missõezinhas para a gente tentar pegar aí outros navios, não sei, depende de vocês que vão querer ver mais aí do game, né, então, aquele jeito, beleza, eu vou ficando por aqui, a gente se vê aí no próximo vídeo, se nisso se despedindo, grande abraço para vocês, valeu, fui!